Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos Ah, esse daí é o PH daí filha O cara do momento Só o dançamento Todo mundo faz o passe Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos Quando tocas, quando tocas, quando tocas, geral Todo mundo faz o passe Oi, 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 oi Vou chamar eles pra dançar que eles vão dançar com o tio Dançar é liberado, proibido é vacilar Ah, esse daí é o PH da ilha O cara do momento PANafar-o, oi, 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 oi. oi, 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 oi.i oi,